Cabo, como é que começou? Como é que você chegou primeiro nesse evento, nessa confraternização? Foi a convite de quem? De um amigo, entendeu? Que me chamou pra ir lá, entendeu? E eu me desloquei, estava em casa, fui ao shopping e depois... Não, não cheguei não ao shopping, fui direto na festa lá. Entendi. Aí você foi a convite, então, do proprietário da... Não, de um amigo do proprietário. Da festa, aí você foi junto, né? Isso. No momento que houve essa desavença de você com o grupo, aconteceu de você estar alcoolizado? Você já tinha bebido alguma bebida? Não, não. Não tinha ingerido nada, até porque eu estou tomando medicamento, né? Então, não posso ingerir bebida alcoólica. Entendi. Você está afastado da PM? É, estou afastado. Procede. Beleza. Você está afastado por que motivo? Licença de tratamento de saúde. Entendi. Em nenhum momento, os médicos ou psicólogos da PM, o quadro, o cliente, o pessoal do atendimento médico da PM, disse que você podia andar armado? Olha... Não poderia? Não, não. Eu prefiro não entrar no médico da questão. Entendi. Mas, então, você estava armado, continuou armamento? Eu tenho um poste, né? Tenho um poste, tenho registro da minha arma. Inclusive, foi entregue na delegacia. Essa armada da corporação era só? Não, é de propriedade particular. Entendi. Entendi. Como é que foi? Eu queria que tu me descrevesse como é que aconteceu esse fato no dia 24 de janeiro. Bom, o fato, ele ocorreu quando eu saía da conflaternização lá, da festa lá. Por volta de que horas era isso? Por volta das 21h30, 22h. Era cedo, então? Era cedo. Eu cheguei 19h10, 19h20, mais ou menos. Então, não passei muito tempo, até porque eu já tinha que sair. E quando eu saí, tinha um grupo, não posso te identificar quantidade, mas tinha um grupo que bebia próximo ao meu carro. E eu, em tom de brincadeira, realmente falei que meu carro não era bar, mas em tom de brincadeira, até sorri para o grupo. E entrei no meu carro. Foi quando ele me falou alguma coisa, alguém falou alguma coisa para mim, e eu não consegui identificar quem foi. Só que eu perguntei o que é que ele tinha falado. E foi quando ele me desferiu, tentou me agredir. Um soco, eu puxei meu rosto para dentro do carro. Foi esse que... Como é o rapaz que me veio? Bom, eu não posso te identificar, até porque eu não conheço ele. Pois é, mas esse que te puxou, foi o que morreu? Deixa eu entrar e tu vai conseguir entender. Quando ele me puxou, tentou me agredir, eu puxei meu rosto para dentro do carro. E veio para cima de mim. Então, acredito que tenha sido ele. Por quê? Me desferiu os socos, na parte do ombro aqui, entendeu? E puxou minha camisa. Inclusive, minha camisa foi entregue na delegacia e ela está rasgada aqui. Entendeu? Ela está rasgada. Você fez um exame de corpo de delito depois? Não, porque eu não fiquei machucado. Não tinha lógica eu fazer porque eu não fiquei machucado. Não fiquei com hematomas nenhum. E... Quando ele me desferiu os socos, eu tentei tirar meu corpo. Só que ele estava tentando me puxar para fora do carro. Foi quando eu peguei a arma e desferiu um disparo nele. Ah, você estava dentro do carro? Dentro do carro. Tanto que foi feito perícia e foi colhido sangue de dentro do meu carro. Respingado no vidro e respingado na parte dali da porta, né? Entendi. Então, nesse momento, eu estou ensanguentado de sangue nessa parte aqui, do meu rosto, do meu... Entendeu? E a parte de trás das minhas costas e braço. Então, na minha cabeça, nesse momento, eu achei que eu tinha me ferido. Eu achei que eu tinha me alvejado. Então, eu tinha sentado ele porque eu me senti em melá de sangue. Entendeu? Foi quando eu saí do local em disparada. Não vi a viatura, não vi o colega. Entendeu? Não vi, não tive a intenção jamais de acertar o colega. Eu tenho 16 anos de polícia, nunca tive problema desse tipo. Entendeu? No comportamento da polícia. Você saiu transtornado já do local. Eu acho que a palavra não seria transtornado. Eu acho que o nível de adrenalina estava alto porque eu achei que eu tinha me alvejado. Então, fui atrás de socorro. Queria sair atrás de socorro. Entendeu? Não vi a viatura. Só fiquei sabendo da viatura no outro dia através dos jornais. Entendeu? E, inclusive, eu já estou até prestando assistência ao colega. Entendeu? Ninguém me pediu. Eu procurei o centro social da polícia, através de um colega que trabalha lá. E comprei as muletas dele já. Entendeu? Já comprei. Eu tenho até o recibo que ficou em casa das muletas do colega. A minha intenção não foi machucar o colega. Longe disso. Não tenho, nunca tive a índole de machucar nenhum colega de farda. Até porque, para mim, são irmãos. Entendi. E aí, como é que foi essa repercussão dessa história com a tua família? Essa imagem negativa que ficou aqui? Olha, as pessoas esquecem que o policial tem família. Entendeu? O policial, ele não é um monstro como pintam. Alguns cometem erros. Só que, quando se expõe a família, ele esquece da índole do policial. Me chamaram de bandido, de assassino. Pode procurar minha ficha disciplinar na corporação. Você não vai encontrar uma punição minha. Eu tenho honra ao méritos. Tenho missões que eu cumpri. Você estava prestando serviço aonde? Qual era o seu QTH, como vocês chamam? Batalhão de guarda. Estava num batalhão de guarda. Entendi. Então, hoje quem está sofrendo, além de mim, porque eu não tive a intenção de tirar a vida. Não é da minha criação isso. Eu passei quatro dias sem me alimentar, quatro dias sem dormir. Entendeu? Você já tinha em alguma alteração dessas na rua, nas ruas de Manaus? Olha, chegou a matar alguém? Não, não. Eu trabalhei oito anos na ROCAM. Oito anos na ROCAM, dois no choque. Trabalhei na corrigidoria. Para você ver que eu não sou uma pessoa de má índole. Trabalhei na corrigidoria. E... Nunca tirei a vida de ninguém. Nunca tirei a vida de ninguém. Naquele momento que você sacou a arma, você tinha intenção de matar? Não esperava que a pessoa fosse manter? Não. Você atirou de forma de defesa? Para conter a ação. Conter a ação. Tanto que foi apenas um disparo. Você não olhou para onde disparou, então, no momento que... Na verdade, não. Até, como eu estou te falando, até achei que eu tinha me alvejado. Entendeu? Até achei que eles tinham me alvejado. Por isso que eu te digo que não me alvejou. E nas 24 horas que ficaram depois desse fato, você ficou aonde? Porque chegaram ali procurando a sua casa e não encontraram. O que aconteceu? Eu procurei assessoria jurídica. Procurei assessoria jurídica. E eles te instruíram lá? Não, não consegui. Não consegui. Só consegui na segunda-feira. Na segunda-feira pela manhã. E ele disse assim, tanto que eu me apresentei no 12º DIP, a área da ocorrência. Entendeu? Me apresentei no 12º DIP. Eles marcaram para me comparecer na quarta-feira. Para você ver como eu não tinha intenção de me ausentar. E logo em seguida, recebi uma ligação para me apresentar na delegacia de homicídio. Eu já tinha um documento legal, que eu tinha me apresentado, que eu podia ou não me apresentar na homicídio. Mas como não sou bandido e não tenho motivo para me esconder, tanto que eu estou me apresentando para ser cumprido o mandado de segurança, ou o mandado de prisão. Lá no comando geral, no caso. Tanto que estou me apresentando. Não estou aqui para... Quem vai julgar não sou eu, não é a família dele. Eu acho que a família está no direito. Acho que se fosse ao contrário, a minha família também estaria fazendo isso. No momento, eu sei que não cabe, mas eu lamento a dor que a família está passando. Entendeu? Como é que tu acha que vai ser a partir de agora? Eu acho que o processo vai ser... Vai ser feito. Entendeu? Como? Eu não sei. Eu só espero que seja de uma forma sem arbitrariedade. Entendeu? Sem arbitrariedade. Porque, infelizmente, nós como militares, nós como militares, somos mal vistos. Você se arrepende do que aconteceu? Acabei de te dizer que eu lamento. Entendi. Sinto muito pela família. Se voltasse atrás, como é que você procederia nessa ocorrência? São coisas que não tem como voltar atrás. E eu não posso te dizer que eu faria ou se eu não faria de novo. Por quê? Isso a gente não tem o poder. Uma coisa é você estar se defendendo. E a outra é você atirar da forma que foi dita. Entendi. Entendeu? E o que você teria de palavras para dizer para os familiares desse rapaz? Eu acho que a família em si. A família em si. Nada que eu venha falar para mudar a dor dela. Entendeu? Nada. Porque, com certeza, a minha também não perdoaria. Entendi. Entendeu? Mas, o que eu posso dizer é que eu não tive intenção nenhuma de tirar a vida dele. Entendi. Tem algo a acrescentar, além do que eu já perguntei? Não. Não. Eu acho que a mídia em si tem que procurar os fatos antes de jogar para a sociedade. Porque, infelizmente, infelizmente, o brasileiro lê e compra o que a mídia diz. Então, foi feito perícia no meu carro. Não foi constatado latinha ou marca. Marca, melhor. Nenhuma de latinha em cima do meu carro. Vai sair o laudo pericial e vai ser constatado isso. Então, quando foi jogado, dizer que uma pessoa morreu por uma latinha, então, ela tem que prestar atenção. Mas, então, ali o que aconteceu? Eles estavam próximos ao seu carro ou não? Só próximos. Foi uma brincadeira, cara. Foi uma brincadeira que eu acho que ele não entendeu pelo fato de não me conhecer. Achou que eu estava querendo brigar com ele. Tanto que eu já estava dentro do meu carro. Eles estavam próximos ao carro. Então, não tinha nada no lixito em cima. Não tinha. Entendi. Entendeu? Não tinha nada. Tanto que na perícia do veículo, eu levei o meu veículo para ser periciado. Não apontou nada. Porque, como você sabe, eu acho que, não sei se você já viu marca de latinha quando fica em cima do carro. Fica. Pode pegar poeira ou não. Ela fica. Por causa da, sei lá, da cevada. Não sei o que é. Mas, eu acho que tu já passou por isso. Fica. Fica marcado. E, meu carro não foi lavado. Entendi. Meu carro não foi lavado. Meu carro não foi... Até porque, se eu lavo, eu tinha perdido provas que, a meu respeito. Entendi. Entendeu? Então, o perito viu que o carro não foi lavado. O perito viu que o carro estava nas condições... Normais. Normais. Entendeu? Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.